Música The Best Play Squadrespa, dando sequência ai quartas de finais Quem vai fazer o game agora é meu mano Wesley Mosca Davi Teobaldo, esse game vai ser pesado Os manos vão tirar o paro ímpar ai pra ver quem começa E é isso, meu mano aqui Homer, o de Juiz E é isso, agora é com vocês, meu irmão. É isso? É isso. Vamos, cachorro, marcha. Tamo junto. Aprender a trabalhar os noles, mano. Isso aí, família. É, caralho. Vou jogar o dado. Vou ter que jogar o dado, mano. Joga, Di. Qual vai ser? Quatro é qual? Qual que é quatro? Mais uma chance ali das duas que ele tem, pai. Mais uma chance na frente do drop sink. Não vai não, mano. Foi. É. 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 Vai lá. Nossa, o pé de novo ele não trabalha, mano. É. Mano, na moral, pai. Essa foi uma das mais sinistras, cê é louco. Serra. o pé, mãe. Só pô, é. Não, mano. É. 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 Mas é assim ou por parte da perna? Não, é dela. Essa aqui é, tava errando a mão. Essa aqui é. Vamos. Vai ali cachorro. Caralho. Isso é louco, meu. Olha o tamanho do Donald's Fly. Acatou, né? Pegou, não tenho. Peguei, eu peguei. Pegou. Ah, por mim foi. E aí, juiz? Não sei. O seu foi transfer por na hora de lá, não foi? Foi. Então, tem que ir puxando por na hora de lá. É, quando é transfer tem que arrancar. Se eu der um bagulho, eu vou arrancando, é isso, né? Mas ele foi até o final, correndo até o final. O trabalho do juiz é causar confusão, intriga. Esse que é o trampo do juiz. Aê, caralho. Aê, caralho. Aê, caralho. Aê, caralho. Aê, ó, já era. Aê, ó, mano. Você é louco, mosquinha. Você sabe, caralho. Aê, caralho. Porra, mano. Caralho, você tá impossível, cara. Caralho. Bala. Perfeito, eu lasso o quarto. Pô, não vou tacar ali, mano. Não? Hã? Já usei. Valeu, valeu. Já foi? Dá hora, eu vi. Valeu. É nóis, caralho. Não vou, não, mano. Caralho. Caralho, você tá gravando, caralho, mano. É isso. Obrigado, você também, meu afeta. É isso, mano. Tá ligado, porra. Da hora. Skateboard do caralho. Da hora. Terceira batalha das quartas de final. Só tem um campeão. E hoje foi o Borges. Mano moco, passa pra próxima fase. Davi, obrigado, meu mano. Da hora, marretou. Da hora, marretou. Dois monstros do skate, caralho. Que a hora, marretou. Na igreja. Aê. É, caralho. Pada.